Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marcela Galeardo, professora de dança aqui do Projeto Mundo Novo Para Isso. E hoje eu vou passar vários tipos de exercício com um grande batemã, grande explosão. Só temos que entender antes de fazer os exercícios que o importante do grande batemã não é a altura da perna, ok? E se o corpo está alinhado, o joelho esticado tanto da perna de base quanto da perna que vai fazer o chute, entender que o pé tem que ficar pontinha e a hora que a gente voltar a gente não pode abandonar a perna. A gente tem que fazer o grande batemã, controlar e descer, pontinha, meia ponta e fecha. Então, essa grande explosão, ela tem que existir, só que a gente tem que ter total controle do nosso corpo, total controle da nossa perna. Entender que o que importa nesse exercício não é a altura da perna, e sim o corpo está alinhado com um acordo, tudo conversando. O pé esticado, o pé esticado, a pé esticada. Controle da perna até descer. Para quem está começando agora, nunca fez, vocês vão poder pegar um ímã para ajudar no equilíbrio desse exercício. Então, para a aula de hoje, vocês vão precisar de uma cadeira, ok? Então, vamos lá. Para aquelas crianças que não têm um equilíbrio, podem utilizar a cadeira com apoio. O grado não é a coerana, porque é de cima, é um apoio. Só importa o que você vai entrar. A outra mão é um grado, que é justamente o que você conseguir, não é um grado que você vai tomar, ok? A perna que será lançada, tem que estar atrás. O grado, a gente vai no ar. Alungou o braço, vai para o lado de trás e junta, e rola, desce. Junta, e rola, desce. Junta, e rola, desce. Segundo exercício, durante a chuva, a gente pode estar com a cintura, ou alongado, dois braços, o lado de trás. Então, a gente vai dar para a direita e a frente. A gente vai fazer o chute. Chutou, pulou, desceu. Vamos entrar direita, atrás. Fica a esquerda, vamos entrar direita na frente. Para a gente fazer agora, esquerda. Desceu, piso, esquerda, direita. Troca, base, direita. Então, a gente vai fazer mais rápido esse exercício, tá bom? Então, é assim, chuta, desce, pisa, pisa, troca. 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 Chuta, pisa, pisa, troca. Nosso terceiro e último exercício de grão bate-mão é a pulsando pela sala, ok? Então, preparou? Pra cima, perna, 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 perna. E foi! Zou, 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 zou. Bom, galerinha, então, essa foi a nossa aula de hoje. Exercício com a base de grão bate-mão. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula! Tchau, tchau!